Não Ligue Eu já quebrei a casa inteira de saudade dela Cochinei sobre a calçada chorando de dor Ai, 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 esse amor não tem dó de mim Sabe que eu tô sofrendo assim e não venho viver Ai, 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 solidão é um bicho chato Coração tá apagando o pato, vai demais sem você Não Ligue Eu já quebrei a casa inteira de saudade dela Enchi a cara de paixão, cachaça e cigarro E tenho que admitir que não vivo sem ela Ai, 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 esse amor não tem dó de mim Sabe que eu tô sofrendo assim e não venho viver Ai, 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 solidão é um bicho chato Coração tá apagando o pato, vai demais sem você Ai, 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 esse amor não tem dó de mim Sabe que eu tô sofrendo assim e não venho viver Ai, 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 solidão é um bicho chato Coração tá apagando o pato, vai demais sem você Ai, 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 solidão é um bicho chato Coração tá apagando o pato, vai demais sem você